Está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox Series, PC ou até do Nintendo Switch, galera? Conheça um novo parceiro do canal, a Reset Gamer, galera. A Reset Gamer é uma nova loja que está chegando aí no mercado com tudo, com preços excelentes e um excelente atendimento, galera. É o lugar perfeito para que você possa comprar seus jogos, para que você possa comprar seus acessórios, seja ele de Playstation, de Xbox, de PC, de Nintendo ou até mesmo um excelente lugar com excelentes preços para que você possa adquirir o seu console, galera. Seja ele de nova geração ou até mesmo aqueles consoles antigos como o Super Nintendo, galera. Reset Gamer é uma loja super confiável, super econômica e com um preço excelente e principalmente, galera, confiável com um excelente atendimento, galera. O atendimento deles funciona via WhatsApp, no número que vai aparecer aí para vocês agora na tela, e o atendimento deles funciona das 9 às 21 horas, de segunda à sexta-feira, galera. Lembrando também que todos aqueles que vierem por indicação do meu canal vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra que você faça, galera. Seja ela um controle, seja ela um console, seja ela um jogo, vai ter 10% de desconto se disser que veio por minha indicação, beleza, galera? E aí, galera, Dapser Games aqui para mais um vídeo no canal, galera, dessa vez aí para trazer para vocês mais um jogo grátis, agora que vocês podem pegar no PlayStation 4 e no PlayStation 5, galera, vocês já conhecem, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo para que vocês possam curtir e se divertir e eu vou trazer essas informações aqui para vocês, beleza, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, então muito obrigado, um salve muito especial aí ao inscrito Luiz Rafael e a inscrita do canal Alexandra Neta de Moraes, nossa, que nome, que é aniversário dela, então meus parabéns aí para você, quer um salve? Quer ser reconhecido aqui no canal? Só deixar nos comentários que no próximo vídeo eu mando um salve marotão para você, beleza? Então, sem mais delongas, cara, bora para o vídeo. É isso aí, galera, é isso aí, jogo grátis agora para vocês no PlayStation 4 e no PlayStation 5, galera, e dessa vez se trata do jogo da Capcom aí, galera, o Exo Primal, galera, o Exo Primal, para quem se esqueceu, é aquele jogo da Capcom onde mostrou vários caras, armaduras, diferentonas e pá, combatendo dinossauros que parece que vem de uma fenda temporal, não sei explicar direito o que está acontecendo nesse jogo, mas é aquele jogo da Capcom do Homem de Ferro versus dinossauros, tá ligado? Então é naquela, você gosta de tiro, gosta de pipoco, gosta de morro na boca, chute na cabeça e gosta de dinossauro, talvez você curta o Exo Primal, galera, por que eu digo talvez? Porque, na minha opinião, nada é, nada mais é do que mais uma daquelas tentativas da Capcom de farmar dinheiro infinito, todo mundo quer ser o novo Fortnite, todo mundo quer ser o novo PUBG, porque eles sabem que se eles acertarem a fórmula, é dinheiro infinito. Eu, sinceramente, preferia muito mais que eles investissem esse tempo, esse dinheiro, em trazer de volta a franquia Dino Crisis, que era uma franquia muito boa e que deixou saudades para muita gente, com exceção do 3, que é um lixo, mas que deixou saudades para muita gente, o Dino Crisis 1 e 2, eu prefiro que ela investisse o tempo e dinheiro dela em trazer jogos de qualidade, mas a gente sabe como funciona para a Capcom, dinheiro em primeiro lugar, qualidade depois. É naquela, Resident Evil 2 foi bem, faz o Resident Evil 3 um lixo, se Resident Evil 4 for bem, o 5 já vai ser um lixo, se bem que o 5 não precisa de muita ajuda para ser um lixo, mas aí já vai ser um lixo. Então vocês conhecem a Capcom, mas se vocês gostam, baixem o Exo Primal através do Open Beta, que está disponível agora, para que todo mundo possa baixar, e jogar amanhã, beleza galera? Então corram lá e aproveitem o Exo Primal. Então é isso aí galera, como vocês puderam ver aí, Exo Primal já se encontra disponível para que vocês possam baixar e testar o Open Beta. Então vocês já estão ligados como é que é? Você vai baixar, deixar tudo no esqueminha, amanhã, provavelmente no período da tarde, vai ser só você pegar e jogar esse jogo. É naquela, se você gosta de armadura, esse bagulho, essa pegada de dinossauro, é mais uma daquelas citativas da Capcom de fazer dinheiro infinito, porque nós sabemos como funcionar para ela, dinheiro em primeiro lugar, Alguns jogos ela preza pela qualidade, mas a grande maioria não. Mas é naquela, testar não vai te matar. Então é naquela, baixa, testa, se você não gostar, Ctrl Shift Delete galera. Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até! Até!